Bom dia, queridos amigos, ouvintes. Estamos dando início agora ao nosso programa Homeopatia. Como vocês sabem, nós estamos aqui todas as terças-feiras, às oito da manhã, em ponto, conversando sobre medicina chinesa, homeopatia, essa medicina natural. Hoje, na primeira metade do programa, eu vou ler, vou dar algumas explicações rápidas sobre algumas doenças e tudo o que eu vou comentar hoje está no meu livro. Como vocês sabem, esse mês de março, nós fizemos o lançamento do livro O Guia Prático de Medicina Chinesa. Lembrando que hoje nós estamos na live, ao vivo, pessoal, pode entrar aí no Facebook da Rádio Mundial, vocês vão ver som e imagem nosso aqui dos estúdios da rádio. Então, o livro Guia Prático de Medicina Chinesa, eu já gravei um programa, está no meu canal do YouTube, explicando os detalhes do livro. O título já está falando o objetivo do livro, que é ensinar de uma maneira prática e objetiva a medicina chinesa para leigos, para vocês entenderem os conceitos básicos, um pouco da história da medicina chinesa, os conceitos do yin, do yang, dos cinco movimentos, e também um glossário de doenças de A a Z, falando dessas doenças na medicina chinesa. Todos esses livros estão disponíveis à venda pela internet. Vocês conseguem comprar pela internet no site da Amazon.com. Entrem no site da editoralfabeto.com.br, você também consegue comprar, entregar em casa. O livro está disponível nas farmácias de homeopatia, em algumas farmácias de homeopatia. Na segunda metade do programa eu dou os endereços corretos. Mas, principalmente, na farmácia Artesane, na Pompeia, 397-9900. Na farmácia homeoterapica, na região ali da Vila Mariana, Cambuci, 3277-1007. No meu consultório, na farmácia Silícia, no Morumbi. Para quem mora aí nessa região do Morumbi, o livro está lá à venda. Farmácia Cisplatina, no Ipiranga. Farmácia Herbes Naturelles, na Santa Cecília e também em Alphaville. E no meu consultório. No meu consultório, na farmácia Floralis, em Moema, também tem o livro. Então, algumas farmácias têm o livro. Mas, para quem mora em outro estado, em outra cidade, pode comprar pela Amazon ou pelo site da editoralfabeto.com.br. Vocês escrevam. Guia Prático de Medicina Chinesa, Ana Clélia Matos. Vocês vão ter acesso ao livro. No glossário do livro, eu tive a ideia de colocar algumas doenças de uma forma bem objetiva e eu compilei aqui os conceitos da medicina ocidental, oriental, de forma bem curta e o emocional. A maior parte das questões emocionais relacionadas aqui no livro dizem parte aos conceitos de doença do ponto de vista emocional da medicina chinesa e da nova medicina germânica. Hoje, eu gostaria de falar um pouco de lúpus. Não é um programa, eu ainda vou gravar um programa inteiro sobre lúpus com muito mais detalhes, mais, o que é lúpus? Lúpus é uma doença inflamatória, crônica, autoimune, que acomete principalmente a pele, os órgãos e os sistemas. Produz, então, anticorpo, que é uma doença autoimune, dirigida ao núcleo das células. Então, nós temos aí os exames de sangue. Um dos exames mais comuns que nós pedimos é o FAN, o fator antinúcleo. Quais são os sintomas? O maior e mais frequente é a inflamação de pele, lesões na face, aquelas lesões típicas de asa de borboleta que acontece aqui na face, as manchas vermelhas no nariz, orelha, no colo. Geralmente, nas áreas onde o sol incide, é onde essas lesões avermelhadas aparecem. Em casos avançados, existem o lúpus sistêmico, já com dores importantes, articulares, com inchaço dos dedos, dos pés e das mãos, os joelhos, os cotovelos. As complicações no lúpus avançado são as pleurites, a inflamação da pleura, que é a membrana que envolve o pulmão, o pericárdio, que é a membrana que envolve o coração, dando as pericardites, e, infelizmente, a nefrite lúpica, que é a complicação maior do lúpus, é o rim. O rim é o órgão que preocupa muito, podendo, em casos graves, levar até a insuficiência renal, a utilização de hemodiálise e ao extremo de transplante renal. A grande maioria dos casos de lúpus acontece nas mulheres jovens. Com os cuidados, hoje em dia, existe uma boa evolução do lúpus, fazendo com que ele fique apenas na superfície, na pele, sem evoluir para um lúpus sistêmico. O que é o lúpus na medicina chinesa? O lúpus na medicina chinesa nós chamamos de síndrome bi, com obstrução dos meridianos por vento frio, vento calor e vento umidade. Os meridianos são os canais de energia do corpo, que os chineses estudam bastante, de onde derivam os pontos de acupuntura. Então, pela medicina chinesa, essa obstrução dos meridianos por vento frio, vento calor e umidade seria uma das causas. A deficiência do índor rim, em geral, é bem frequente a deficiência do índor rim. A gente faz o diagnóstico muito pela história do paciente, mas também pelo exame do pulso. Existe uma exacerbação do calor e do fogo produzidos no fígado, um desgaste da energia do pulmão, do baço e também, por fim, do coração. Então, isso já nos lupos mais avançados. É uma síndrome que nós chamamos de síndrome complexa, onde mais de um órgão está envolvido na sua causa, na sua etiologia. Existem medicamentos variáveis para tratamento do lupo, desde um lupus de acometimento só de pele, por exemplo, o fã, feng, tong, sheng, sã, huan, lian, jie, du, tang, todos esses medicamentos só são vendidos sobre prescrição médica, não adianta chegar no balcão da farmácia e pedir. Nos lupos mais articulares, com acometimento articular, existem também outros medicamentos, como xiao, huo, luo, dan, ji, uan, bi, tang, du, uo, huo, ji, sheng, tang e outros. Quando existe deficiência do yin e do rin, nós associamos os tônicos de rin, como li, wei, ji, huang, van, e aí por diante. Quando existe um fogo exacerbado no fígado, nós temos outros medicamentos para o fígado. Então, cada caso é um caso e nós fazemos o diagnóstico na hora, na consulta, pelo pulso, pela língua e escolhemos os medicamentos corretos. Então, se nós tivermos, por exemplo, dois ou três pacientes com lupos, com certeza cada um sairá do consultório com medicamentos completamente diferentes. Emocionalmente, o lupos está vinculado à desvalorização, principalmente a autodesvalorização. Faço tudo certo e não tenho reconhecimento. Então, eu não tenho valor. Esse conflito gera dores articulares e podem gerar sintomas muito, muito graves no lupos quando não existe a identificação do conflito emocional. Uma das coisas que nós temos que entender é que não existe, gente, nenhuma doença que não venha do corpo emocional, do corpo mental, do corpo espiritual. Não existe hoje nenhuma ilusão, pelo menos da minha parte como médica, de que algo acontece fisicamente só. Só acontece. O corpo físico é o resultado do desequilíbrio do corpo espiritual, mental e emocional de muitos anos antes. A somatização das doenças. Mesmo alguém que adquire o vírus do HIV num relacionamento, não quer dizer necessariamente que a pessoa vai desenvolver AIDS. As questões emocionais, mentais, o ambiente onde ela vive, convive, as questões todas vão determinar se vai ou não haver o sintoma físico da doença, seja ela qual for. Então, não adianta ficar na ilusão, infelizmente, na ilusão de que os sintomas são físicos, o remédio é para o sintoma físico e com isso eu vou resolver todas as minhas doenças. Isso não é verdade. É um determinismo que vem de uma sociedade moderna onde a medicina hoje é baseada em fatos, em exames. A medicina antigamente não era dessa forma, nem na Idade Média, nem no Renascimento. A medicina já era, já se tinha a noção muito clara, e mesmo antes de Cristo, de que as questões emocionais estavam envolvidas na causa das doenças. Então, voltando aqui para o lúpus, o conflito de separação significa o rompimento brusco de um relacionamento, um filho que vai embora, a morte de um ente querido. É um tipo de conflito que pode acometer traumaticamente um adulto jovem. Perdas nunca são fáceis de serem administradas, mas no indivíduo jovem que com pouca vivência, com poucos anos de vida, a perda de um ente querido, a perda de um irmão, a perda do pai precocemente, ou da mãe, de um ente muito próximo, muito querido, pode determinar um trauma de separação forte e desenvolvimento do lúpus. Um conflito de abandono, ficar muito tempo só, muito esquecido, sente-se isolado, separado, em um sofrimento constante, e a pessoa pensa, poxa, ninguém lembra que eu existo, então eu não mereço existir, porque ninguém lembra que eu existo, tudo acontece comigo, e eu estou sozinha, eu me sinto abandonado, pode haver até sentimentos e pensamentos suicidas, essa solidão prolongada gera edema dos túbulos coletores renais, inchaços, problemas de retenção de líquido, nefrite, com todas as consequências, e no caso do lúpus, uma agravação de um lúpus superficial de pele pode levar a um lúpus sistêmico com a nefrite lúpica, que é a complicação maior do lúpus. Então, para vocês verem e sentirem que as coisas vão além do que a aparência demonstra, de que nós temos que ficar muito atentos nas nossas emoções. Isso, todo esse texto que eu acabei de explicar está no meu livro, no item lúpus, mais para o final do livro. Esses dias, as pessoas escrevem bastante no Facebook, no YouTube, pedindo temas para que eu comente, alguns temas eu comento, outros realmente não são, por exemplo, o autismo, eu não tenho prática no autismo, eu não costumo atender autistas, não tenho essa prática. Isso não quer dizer que eu não possa aprender de alguma forma as alterações do autismo sob o ponto de vista da medicina chinesa. Mas não é uma patologia que eu atenda no meu dia a dia no consultório. E esses dias me pedindo para falar sobre o autismo, eu não me sinto preparada para tal. Vamos falar um pouco da psoríase. A psoríase é uma doença de pele, muitas vezes dita autoimune. Enfermidade, é uma enfermidade inflamatória crônica da pele, não é contagiosa, tem variedades clínicas e uma evolução que muitas vezes pode ser para pior, provocada na medicina chinesa por vento calor superficial. Eu já falei algumas vezes e vou voltar a explicar, os chineses dão muita importância para o vento. Quando você fala vento calor, eles dizem que o calor em si não causa doença, mas a penetração do calor pelo vento, o vento faz penetrar calor na pele, penetrar frio, penetrar a umidade. Então, eles falam que a psoríase pode ser provocada por vento calor na superfície, vento umidade, por calor tóxico, calor que invade o sangue, isso são as teorias chinesas. Estão envolvidos aí na psoríase, os meridianos do fígado, do braço e do pulmão, e os sintomas são as máculas, as pápulas vermelhas ou pápulas pálidas, descamantes, podendo ser até arrocheadas e escuras, com ou sem pústulas, com escamas secas ou oleosas, conforme a intensidade desse calor, umidade na superfície da pele. Existem muitos medicamentos para tratar lúpus, dependendo do grau, do estágio, da localização, como o Fan Feng Tong Sheng San, Huan Lian Gie Du Tang, Xiao Feng San. A dieta, a dieta é importantíssima, eu falo muito da dieta do fígado para os meus pacientes com lúpus. A dieta do fígado, gente, além de ter em detalhes no livro, tem também no canal do YouTube um vídeo que eu gravei sobre dieta do fígado e dieta do rim. O fígado, a intenção da dieta é purificar e alcalinizar o sangue, tirar a acidez do sangue. Lembrando que tudo que nós comemos e bebemos vai passar, em primeiro lugar, pelo fígado, que é o filtro do nosso corpo, a grande máquina metabólica. A dosagem vai ser sobre recomendação médica, dependendo do medicamento de cada paciente, é escolhido um medicamento numa dosagem recomendada. A dieta do fígado é feita por um bom período de tempo até que as lesões desapareçam. E emocionalmente, o que significa psorias? Significa conflitos também de separação, de contato que foi obstruído, impedida de ter contato com alguém. Sentir-se separado até de si mesmo, da sua própria identidade. Também pode significar que há pessoas ao nosso redor que não nos dão afeto, não nos dão atenção. Todas as doenças de pele têm esse conceito de separação, de você viver muitas vezes num ambiente com pessoas, mas você não se sente presente, acolhido por aquelas pessoas. Pode ser um conflito de proteção. a pessoa se envolve na própria pele, hipertrofia, desenvolve escamas na pele porque se sente agredido. Então, eu me sinto agredida onde eu vivo, onde eu trabalho, ou me sinto em falta de afeto, com separação daquelas pessoas que estão ao meu redor. Então, nesse sentido de proteção, para que não me agridam mais, vou me separar de alguém, vou me afastar. E muitas vezes, para afastar-se de alguém, então, cria-se uma nova camada de pele, uma carapaça ao redor da pele. Isso são questões que eu comento, mas para vocês pensarem um pouco, pararem com esse conceito de que a doença é só física. Então, eu só corrijo alimentação, faço um processo de desintoxicação, sim, é importante, mas e emocionalmente? Eu tenho que me olhar, eu tenho que me conhecer, eu tenho que avaliar os meus sentimentos e os meus relacionamentos. vamos falar um pouquinho da síndrome do pânico. Síndrome do pânico é ocasionada por acúmulo de calor, sabe aonde, gente? No meridiano da vesícula biliar, que é a grande parceira do fígado. Pode existir aí, além do calor, mucosidades nesse meridiano. O calor retido no meridiano da vesícula, chamado Shao Yang, gera sintomas de ansiedade, opressão no peito, tremores, tontura, insônia, palpitações, zumbidos, ondas de calor e calafrios. Essas são as chamadas crises do pânico que vem por descargas de adrenalina. Quando você fala, mas eu, não, doutora, eu já operei a vesícula, eu não tenho vesícula, mas eu tenho síndrome do pânico. Não importa isso na medicina chinesa, se você tem ou não o órgão, você tem os meridianos que vão acompanhar você durante toda a sua vida. Os meridianos por onde circulam as energias. Então, existindo um acúmulo de calor e, às vezes, de calor e mucosidade, umidade nesse meridiano, pode desencadear a síndrome do pânico. E todos esses sintomas de estresse emocional, são sintomas de luta e fuga, vem pela descarga abrupta de adrenalina. Todo esse processo vem acumulado de raiva, de frustrações, de repressões emocionais que já vem de muito tempo. Existe uma ansiedade acumulada, intensa, forte. Essa ansiedade intensa torna-se o quê? Um transtorno de ansiedade que, com o tempo, piora e leva à síndrome do pânico, onde o organismo, sobre forte estresse, acomete o quê? Do fígado e da vesícula biliar, levando à ascensão do fogo, do calor, da vesícula para o coração. São desencadeados sintomas de luta e fuga, com forte desequilíbrio emocional, sensação de que está enlouquecendo, de que está perdendo controle sobre o corpo e de que vai morrer. Então, tudo começa no transtorno de ansiedade, uma ansiedade exacerbada, prolongada, que acomete o meridiano do fígado, da vesícula biliar, que caminha o calor para o coração e gera os sintomas. Existem muitos medicamentos que nós usamos no pânico, como Chaihu, Long, Gumulitang, Suanzauhentang, Tianvambu, Xindan, e entre outros, muitos outros, muitos outros, dependendo de cada paciente. emocionalmente, é um conflito de limitação, de impotência, de medo, de incapacidade de afrontar algo. Eu tenho medo, eu me sinto acuado, eu me sinto no canto da sala, acuado. Por isso, o sistema nervoso simpático acaba entrando em ação, ficando em estado de alerta e começa a tomar o controle para te proteger. Então, a síndrome do pânico deveria ser a síndrome da proteção. O nosso organismo é sábio e o nosso sistema nervoso autônomo, no caso simpático, começa, então, a querer te proteger. Luta e fuga começam a acontecer, as descargas, como eu já falei, de adrenalina para a proteção. Então, você deve buscar o conflito de base que gerou a ansiedade e o pânico. começa a fechar os seus olhos e imaginar quando tudo isso começou, quando foi a primeira vez que você sentiu a síndrome do pânico. O que estava acontecendo na sua vida naquela ocasião? Qual era a questão? O estresse estava onde? Será que você não estava levando a vida empurrando com a barriga insatisfeita, sem perceber? E, de repente, você começa a ter tremores, zumbido no ouvido, palpitação, tontura, desconforto no peito, no abdômen. Essa é a crise do pânico clássica. Então, como é que nós tratamos? Com a homeopatia para o emocional. Então, a gente dá medicamentos para conter essa ansiedade. A ansiedade é a causa de tudo que levou à síndrome do pânico, que poderia ter levado a muitas compulsões ou poderia ter levado a uma depressão, que é um esgotamento da energia vital. Então, hoje em dia, é muito comum nós vermos esses pacientes com pânico com histórias anteriores de crise de ansiedade por muito tempo. E há o mal do século em ansiedade, essa aceleração da vida, esse tempo curto que nós temos para viver. Parece que o dia, 24 horas, é muito pouco. As pessoas estão sempre conectadas, não vendo o que está acontecendo ao redor, conectadas no trabalho, na internet, na TV, nas informações. Isso gera um estado de ansiedade absurdo e que corresponde ao desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, do sistema nervoso simpático. E a adrenalina vem para te defender, não é que ela vem para te adoecer, vem para te proteger, porque ela sente que você está em perigo. então o organismo responde ao estresse, ao desequilíbrio, ao medo, aquele pânico vem como um sentido de proteger você, de isolar você do perigo. Pensem nisso, procurem fazer sessões também de acupuntura, meditação, yoga, tai chi, reiki, todos esses exercícios de meditação, de exercícios lentos, exercícios IN ajudam muito a ter esse controle sobre essa descarga de adrenalina feita pela suprarenal. Ok? Ok?